Eu recebo muita mensagem de gente perguntando como fazer um bom smash. Hoje eu vou dar umas dicas pra vocês não errarem mais. E se você disse que já comeu e não gostou, talvez você tenha comido um que não foi tão bem feito assim. Primeiro pra fazer é bom usar um pão menor, porque a ideia é que o pão, a carne e os ingredientes de dentro tenham mais ou menos a mesma quantidade. E a gente coloca o sal antes aqui, porque se de repente errar, dá pra consertar depois. Porém você pode colocar o sal depois e dá tudo certo. Pra carne não grudar na espátula e grudar só na chapa e fazer a crosta, é muito importante que a chapa esteja bem quente e a espátula fria. Tem muita gente que indica você virar a bolinha, mas eu não faço aqui. Eu deixo minha espátula sempre fria, não deixo ela ali em cima da chapa e deixo a chapa sempre bem quente. E eu uso 23% de gordura nos meus smash, de 23% a 25%. E é muito importante que tenha gordura pra ter esse resultado aí, pessoal. E olha como ficou essa crosta. E o queijo normalmente do smash é um queijo processado ou um queijo cremoso. Não é muito comum usar o queijo in natura pra fazer smash. Dá pra fazer, mas os queijos cremosos e os queijos processados, eles entram dentro da carne. E isso agrega muito sabor também. Ah, e o smash tradicional é sempre bem passado. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e é nóis. Testa as dicas.